A Prefeitura inaugurou a primeira unidade de pronto atendimento 24 horas no bairro São João. A UPA já está em funcionamento e atende cerca de 500 pessoas por dia. Ela está num espaço geográfico muito privilegiado, as instalações físicas são perfeitas, está tudo de acordo dentro das normas, muito bem para acomodar a nossa população. Na Policlinica São João a gente fazia 10 mil atendimentos num espaço físico de 600 metros quadrados. Hoje são 1.700 metros quadrados para abranger essa mesma população, então acho que as condições de atendimento são muito melhores. As instalações são amplas. São quatro consultórios, dois de clínica médica, dois de pediatria, um de odontologia e um consultório de ortopedia. A sala de emergência tem oito leitos, um especial para gestantes e um para bebês. A estrutura permite internações por pequenos períodos de tempo. A UPA ainda tem duas salas de medicação, uma sala de sutura, uma sala de curativo, duas salas de isolamento e uma de raio-x. São 20 leitos para atender a população. Um pronto-socorro com capacidade de internação de até dois, três dias é fundamental para que a população que mora na periferia também tenha acesso às ações numa situação de urgência, interligado com o SAMU, para os casos de maior gravidade serem rapidamente transferidos para os hospitais de maior complexidade assistencial. A UPA é moderna. É a primeira do Brasil a ter elevador e dois andares. A parte aguda, a parte de estabilização fica no térreo e no primeiro andar fica a continuidade do tratamento. Então isso não prejudica, pelo contrário, isso é uma forma de levar a unidade onde você tem terreno disponível. O investimento foi de quase seis milhões de reais. Mais da metade foi do governo municipal e o restante do governo federal. O gerenciamento é feito em parceria com a Santa Casa de São Paulo, o que facilita na contratação de bons profissionais. Hoje são 195 funcionários, mas a previsão é chegar aos 300. Por ser Santa Casa, a gente tem um contato bastante direto com a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Segundo, a gente tem uma facilidade de contratação muito maior, porque o médico aqui é contratado CLT. Outras duas UPAs estão sendo construídas na cidade. E nesse terreno, ao lado da UPA São João, vai ser construído um hospital para dar continuidade ao trabalho do pronto-atendimento. Hoje, um pronto-atendimento pode retirar até 98% do atendimento da porta dos hospitais na cidade. Isso é muito importante para toda a municípia. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br